É, não, 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 ele tá se achando pra caralho, ele, deixa ele. Espera a próxima partida. Vai nessa. Pega o celular pra mim, Calabrilo. Aí, em cima aí, pô. É, deixa ele, pô. Ele gosta assim, quando joga contra ele, ele fica quieto. Sempre é assim, né? Quando faz gol, gol, gol. Não, não, não. Quando faz gol bugado assim, com ele, ele fica quietinho. É, quer chorar. Otário. O cara pode ficar. Peraí, peraí, peraí rapaz Peraí, peraí Senta aí Não, anda não Oi Tô, pô, pode falar Tô em casa Uhum Tô, pô, pode falar Não, o pessoal aqui vai falar Cala aí Eita O que aconteceu? Mano, você não pode falar em ligação Entendi Pode, pode sim Tá bom Tá Valeu Eu vou deixar já Vou deixar autorizado aqui com o síndico já, tá? Eu tô Sobe direto Tá Tchau Gente, assunto mega importante, mané O que aconteceu na hora der Deu a unha aí, rapaziada, hoje Meus pais, pô, tô vindo pra cá Vão dormir aqui hoje Aí moeou Azedou É, amanhã nós continua Tem calor não É de noite mesmo, horário Joga a saideira, hein Vai ter um maior bagulho aqui Não, não, tá suave Tá suave Deixa que eu arrumo Não se preocupa, não Valeu, valeu, mano Valeu Até parece Parece a mesma mesmo, hein, viado Já é Valeu, valeu Valeu, pato Ai, caralho Eu não vou tomar um bagulho Tô, tu, sula Eu não vou tomar um bagulho O que é a coisa que eu sei É, eu não vou tomar Tua, eu vou tomar Ela não para não, ela não sabe esperar não, porra. Ué, tive que vir atender, saí do meu banho pra atender, que isso tava quase engolindo a campainha. Entrei, entrei. Tava tomando banho, porra. Achei que isso ia demorar pra vir. Ah, os moleques estavam aí jogando comigo, porra. Toma o banho, tá? Pera aí, rapidinho. Ih, é minha mãe que veio aqui mesmo? Mãe, é você? É minha mãe mesmo que veio? Eu tava jogando com os moleques aí, porra. Lá na resenha. Você falou que era um assunto urgente, eu mandei geralmente o pé, porra. Aí não... Não, depois eu arrumava. Ia demorar pra caramba. É mãe, faz parte. Pera aí, porra aí. Deixa eu terminar, deixa eu... Faz isso aqui também contigo. Mas e aí? O que você tinha pra falar comigo? Assim o quê? Ué, só tô perguntando o que você tinha que falar pra mim. Você falou que era um assunto mega importante. Você tá bem? Como você tá? Como foi o seu dia? Você alimentou? Bebeu água? Tomou café? Aceitou uma janta? Ué, o que mais tem aí? Você já chegou diretamente criticando a minha sala e pegando aqui na louça? O que eu faço aqui? Estão prontos. E bora pra onde? Vai pro reto? Fazer o que não tirou. Ô louco. Tipo, você vai embora, embora? Ah, então você não vai embora, pô. O jeito que você falou é, eu vou embora, vou meter o pé. Ah, entendi. Mas como é que as coisas estão? Tá ruim lá? Porra, eu tô cheio de responsabilidade, tô, né? Tão nova e já cheio de responsa. Uma das paradas que eu mais, eu mais, eu mais aprecio, tenho orgulho de ter essa determinação, né? Tipo, bem nova, já cheio de responsabilidade, cheio de coisa pra arrumar, pra fazer. Poucas pessoas no teu lugar teriam essa compaixão. Essa atitude. E como é que vai ficar a tua casa? Tô cachorro. Quantas coisas? Isso aí não. Vou cobrar. 50 contas diárias. Tá cheio do dinheiro aí. Viajando a roda, tá uns 50 reais. Ela quem? Oxe, nenhuma. Por que eu teria uma relação com ela ainda? Depois do que aconteceu? Não. Pra mim terminou, terminou, acabou. Já até esqueci essa menina da minha cabeça já, há muito tempo. Já virei a página. Tem dias, tem semanas. Passou. Vou trocar de assunto, cara. Não, não, não. Não tem necessidade de falar uma coisa que já aconteceu, uma coisa que não... Não vale a pena nem ficar lembrando. Pelo contrário. O simples fato de eu não querer lembrar é porque eu... Simplesmente esqueci. Apaguei essa menina da minha cabeça. Você não tem culpa que ela não tem um caráter decente. Não teve um caráter decente. O mínimo. De caráter possível. Enfim, bora trocar de assunto. Esquece ser santo. Porque nem porque a gente ficar relembrando essas coisas. Já passou, passado e... Não vai voltar atrás. Não tem porque ficar lembrando coisas passadas. Coisas que... Eu já esqueci. Faz tempo. Relaxa. Em vez de falar... Me ajuda a lavar isso aqui. Valeu pela louça aí, viu? Ai, ai. Como gosta de se aparecer, né? Tá certo. Mas já? Porra, ficou um pouco aí. Acabou de chegar. Porra, sacanagem. Mandei os amigos tudo embora. Pra você simplesmente ficar meia hora e ir embora. Aí é foda, né? Ué, achei que você... Sei lá. Ficar aqui. Assistindo alguma coisa. Jogando. Botando o topo fora. Eu mandei vir a meter o pé e... Porra. Bora ficar aí. Aproveitar que você já vai embora. Você vai viajar. O que que se... Essas últimas horas com o teu amigo. Conversando. Assistindo filme. Ó, o que mais tem aí é bebida, ó. A beira de geladeira. Ó, Heineken. Vinho. Black Devil. Um monte de coisa. Comida também. Acho que não é discussão, não. Faz parte. Teu cu, filha da puta. Faz teu pai. Faz teu pai, isso sim. Olha só, tudo é mais simples. Ó. Eu já falei que agora... Ó, eu vou cobrar... Eu vou cobrar a diária lá, tá? Na sua casa. Vou cobrar. Sessenta reais a diária, filho. Hã? Cê tá se achando pra caralho, né? Só porque cê lutava essas porra aí. Cê acha que cê me bate? Cê não me bate não, cara. Hã? Cê acha que cê me ganha na porrada? Na lutinha? Cê acha que... Cê acha que... Cê acha que... Ó, ó, o carro, ó. Vai cair a parada aqui. Eu vou levantar. Eu vou... Vai. Vai. Imagina isso, as artes marciais aí, lutadoras, vai. Ó, vai te machucar. É, mano. Ela girou na boca. Ó, ó. Se eu quisesse aqui agora, ó. Se eu quisesse. Se eu quisesse. Se eu quisesse. Então fala que eu sou mais forte. Fala que eu sou mais forte. Fala. Vai falar não? Fala que eu sou mais forte. Vai machucar. Ai, velha puta. Rumbada do caralho. Desgrava. Ai, ai, ai. Não, não. Ai, ai. 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 Pega a lata da geladeira Ganhei aí, o que que pensa? Droga Tchau Tchau O que é isso? não deixei, não deixei, desculpa, desculpa, não deixei, não tem como